Amor, amor Amor, amor Fazemos amor às cinco da manhã E tu estás a rir Sais de casa ao caminho do serviço Mandas para mim uma mensagem A dizer que já estás com saudades Às doze da tarde envio de flores Para apelimentar mais o nosso amor Yeah, yeah Yeah Está acima do amor que eu sinto por ti Amor Tu és o meu porto seguro Porto seguro Por isso que eu digo Às doze da tarde envio de flores Para apelimentar mais o meu porto seguro Às doze da tarde envio de flores Para apelimentar mais o meu porto seguro Yeah, only you Ooh Oh Nah Yeah You are the light in my day You brighten my day When I see you I know I'd be okay You are the one that I feel And you know that it's real When I think of you I know I'd be okay It's you It's you, my love Anytime I sleep I see you, my love Early in the morning It's you, my love It's only you I'm needing I say you never leave Cause you make my life complete It's only you It's only you It's only you For me For me To me Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I'll be sick and that you're wrong Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? 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 Stop running, after a story, and my happy end Oh, fairy, tell me, I can't give up If my heart is so sad, I have to give up And I must remember, never give up, never give up To feel good forever, I must give up, I must give up And I must remember, remember, remember To feel good forever, cause I, I want To get you on me by my friends, I want Waking up by your kids, I need We need love and everything, that's my very day I want to get you on me by my friends, I want Waking up by your kids, I need We need love and everything, that's my very day That's my very day Make a love and my boy, the brook What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Amor e não sou eu, agi sem pensar é, deve ser espírito mau Nunca fui assim tão mau, mas porque você não se conhece Agora me viu nem, está contente nem, que azarei Eu nunca imaginei, que fosse pego desse jeito Se meu pai souber, vai me achar uma treva Eu sempre pensei, que fosse o maestro de todos tempos Eu te juro minha mulher, te trai mas te gosta Marido às vezes é espírito mau, te boca, aí ué Eu te juro minha mulher, te trai mas te gosta Marido às vezes é espírito mau, te boca, aí ué Sua amiga é bandida, me beijou sem respeito é, pra mostrar que não sou puto Lhe peguei e lhe estraguei Será que você não sabe, cultura geral é Cabrito comem, onde está marado é Eu nunca imaginei, que fosse pego desse jeito Se meu pai souber, vai me achar uma treva Eu sempre pensei, que fosse o maestro de todos tempos Eu te juro minha mulher, te trai mas te gosta Marido às vezes é espírito mau, te boca, aí ué Eu te juro minha mulher, te trai mas te gosta Marido às vezes é espírito mau, te boca, aí ué Marido às vezes é espírito mau, te boca, aí ué Marido às vezes é espírito mau, te boca, aí ué Não se pôde, não se pôde, não se pôde 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 Não se pôde, não se pôde, não se pôde Não se pôde, não se pôde Não se pôde, não se pôde Não se pôde Não se pôde, 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 não se pôde Não se pôde Não se pôde, não se pôde Não se pôde, não se pôde Não se pôde, não se pôde, não se pôde 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 Tu continuas, eu não consigo Tu queres, mas não posso estar contigo Eu não posso estar contigo Minha cabeça diz, evita Meu corpo diz, fica Meu coração não te aguenta Mas pede pra continuar Pois isso vai acabar mal 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 Me difere Oh, 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 oh Desce seu mar Nunca tem palavras Pra não expressar Tentar minha caneta Já sei cá Então te fez muito chorar Só por causa de mim Como é difícil viver Um vida a separar Não te prometi Tu tá a melhorar E se Deus quiser Solta bem calma E depois de tudo Já não passar Já tem nada que tá fazendo-nos quebrar Oh, baby, moda bom Que tá existindo Moda bom O é por feito Pra mim Boenhar E nós não tem que ser forte E te apassou Ficar lá atrás Não tem que ter coragem Fazendo-nos vida de volta É a última vez Pronto a fazer-me sofrer Yeah Que tanto tem nada que tá fazendo-nos que desiste de pó Pode aparecer mil barreiras que a moda deixa-me só Já foi-me que mata Cristo Mas é ponta paga Deus que escreve nosso destino Ninguém canta Separa Depois de tudo o que não passa Mantenha firme com fé Espor-nos separado Maleno-lhe-se-me Sente o pipoca de povo Não recupera Nossa vida Não segue nosso coração Ainda não tem saída De hoje em diante Incrível para ter Sua alegria Ser dona Dona E bem E as crias Mata 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 Meu filho é minha Mãe, meu filho Mãe, meu filho é minha Mãe, meu filho é minha Mãe, meu filho é minha A pulsação do sangue acelera Sinto o calor Sinto o amor Sinto o olhar Nosso amor que vence tudo Cumplicidade é o nosso escudo Na dificuldade Na felicidade Nos mantemos firmes O olhar E tudo muda A pulsação do sangue acelera Sinto o calor Sinto o amor Sinto o olhar Sinto o olhar Confesso que tinha vivido algumas paixões Agora percebo que elas só foram lições Sobre a lei do destino Contigo aprendi O verdadeiro sentido da palavra amor Mãe, meu filho é minha Hoje a minha felicidade tem nome e tem cor Mãe, meu filho é minha Meu futuro é contigo 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 Tu podes acreditar Por ti eu farei tudo Comento-me dedicar Pois tu és o meu mundo Rainha És minha rainha Hoje tudo faz sentido Cumpriu-se o que estava escrito O nosso amor cada vez melhor Nada nem ninguém nos para Os invejosos vão tentar Contigo a se parar Mas não tem como Nós somos um Antes de ti Antes de ti Confesso que tinha vivido algumas paixões Agora percebo que elas só foram lições Sobre a lei do destino Contigo aprendi O verdadeiro sentido da palavra amor Hoje a minha felicidade tem nome e tem cor Meu futuro é contigo Meu futuro é contigo 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 Tu podes acreditar Por ti eu farei tudo Eu farei tudo Tu podes acreditar Eu te acreditar Eu te acredito Eu te acredito Eu te acredito Mas tu és o meu mundo Rainha Tu podes acreditar Isso vai dar Você me comanda Você me concentrar Você me concentrar Me deixa fora da linha Ei ma 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 Estar contigo Anima Tanto que me bloqueia Não consigo pensar em nada Hum Já não me sinto Mas eu Me sinto Me sinto como museu Só vejo Imagens baby Tu e eu Já não me sinto Já não me sinto Já não me sinto Mas eu Já não me sinto Me sinto como museu Se eu vejo Imagens baby Isso vai dar Bum Ei 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 Bum Ei 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 Isso vai dar Bum Ei 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 Bum Ei 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 Não paro de pensar no teu toque Não paro de pensar no choque Que nossos corpos causam baby Isso vai dar Não paro de pensar no teu toque Não paro de pensar no choque Que nossos corpos causam baby Ei Eu Já não me sinto Mas eu Me sinto como museu Só vejo Imagens baby Eu Já não me sinto Eu Mas eu Me sinto como museu Só vejo Imagens baby Isso vai dar Bum Ei 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 Bum Ei 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 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah I'm just looking for some new hoes I drink, I smoke my weed I give a fuck what the girls say Them groupies trying to get something Ready to suck a dick for some Henderson Oh my God Night, I'm going nuts I'm feeling so high I might fuck a bitch in the bus Ooh la 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 Sorry, I got you I got you I got you I'm a jerk, I'm a tech Yeah, I know you like it I might be high on some handy But you gonna get that dick I'll be ready I'm gonna swallow that Like spaghetti Oh no, I'm so just not But I'm sorry for this Damn it for this Pussy I can do anything you want Pussy We love it I keep smoking I keep sucking I'm going nuts 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 Eu gostei, eu gostei 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 Eu gostei